Meu amigo, olha só, parece que a busca incessante da Xuxa pra tentar lacrar, é, deu ruim finalmente. O que acontece é que os seus dias de record de TV brasileira tá cada vez mais próximo do fim. É, a Record já tá começando a fazer os primeiros cortes aí em relação a ela. Após 5 anos ela participando de uma brincadeira ali de final de ano lá na TV, na emissora, em 2020 a Xuxa não fará parte do especial Família Record, que contará ali com nomes como Tiziane, Renata Alves, Cesar Filho, todo o pessoal ali do conjunto Record. A última aparição da Xuxa lá na emissora Record, antes do final do seu contrato, deve ser no programa lá Canta Comigo All Stars, gravado em outubro, que vai ao ar dia 21 de dezembro. Ou seja, a sua busca favorosa pra buscar atenção, pra tentar lacrar lá em cima do Siqueira Júnior, parece que finalmente deu ruim pra Xuxa. Seu contrato não será renovado e ela possivelmente ficará desempregada. Outro caso de quem lacra não lucra é o PSOL, meu amigo. Tentou lacrar pra cima do Bolsonaro e deu ruim. O que acontece é que foi arquivada ali uma notícia crime protocolada por deputados do PSOL contra o presidente. E nessa denúncia, eles alegam que o chefe do executivo constrangiu e ameaçou o tadinho ali de um jornalista, falando a frase... Presidente! Tô vontade de encher tua boca pra porrada, ó. A esquerda realmente nunca aprende, né? Eu tenho certeza que nunca vão aprender também. A esquerda realmente nunca vai aprender também.